o dan 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 salve salve galerinha seja todos bem-vindos aqui no canal do vk e vamos partir para mais um vídeo no canal mas cara é o seguinte é tava analisando aqui mano existe uma versão de pc para o jogo só que eles não liberaram essa versão tá ligado a gente fica aí reclamando pô cadê a versão pc e cadê um servidor pc nunca tem tá ligado só que pelas análises que eu fiz aqui e eu vou mostrar para vocês existe uma versão pc e eu quero que vocês analisem junto comigo comentem aqui junto comigo o que vocês pensam se realmente existe uma versão pc ou eu tô errado tá ligado então tá chegando agora mano deixa o dedo no like vamos fazer esse vídeo aqui bater pelo menos aí mil likes porque que que acontece se a gente começar a sinalizar que existe isso mano pode ser que eles que eles soltem não tô afirmando que eles soltem mas pode ser possível que eles só tem essa versão para gente porque mano vai se tornar muito mais fácil de gravar conteúdo tá ligado então ajuda a gente aí a bater mil likes já desde já que chegou agora no vídeo apoia vou fazer essa análise no em um dos últimos vídeos que eles postaram no no canal oficial do last year zone of survival e vocês tirem a conclusão junto comigo sobre isso beleza então não esquece chegou agora deixa o dedo no like meta de esse vídeo vamos lá eu vou deixar silenciado aqui mano porque eu não sei se essas músicas tem direito autoral tá ligado então vamos lá é deixa eu só tirar isso aqui mano que vocês vão ver que que eu tô falando mano olha aqui ó o merda mano deixa eu voltar aqui velho eu fico puto quando essas paradas acontecem vamos lá novamente mano presta atenção no que eu vou mostrar para vocês vocês tiram a conclusão coisa que não existe na versão atual tá ligado beleza vai chegar a parte de construção que o bonequinho que a gente vai construindo vocês vão entender o que que eu quero dizer para vocês aqui ó tá vendo aqui mano ó f7 f não sei o que f2 f1 aqui embaixo tem tipo as teclas de atalho eu não sei se não não dá para dar zoom aqui para vocês eu teria que deixa eu ver que é o pente eu tenho que tirar uma print aqui print deixa eu só tirar print mano colar print aqui e dá um zoom para vocês ver deixa eu só botar um zoom aqui ó tá vendo aqui ó f1 mano você vê que é centralizado isso aqui não foi alguém que chegou no emulador e colocou f2 f2 tá vendo f3 f4 você pode ver que é bem cadenciado mano é deixa eu ver outra coisa quer ver olha aqui deixa eu mostrar aqui na print para vocês tá aqui ó f j h isso aqui não é tecla de emulador tá ligado então isso já é dentro do jogo dentro do jogo adaca como assim pô mano tá aqui ó tá aqui ó vem comigo molecada tô errado aqui ó deixa eu tirar o webcam aqui para vocês verem cadê o webcam olha aqui ó f j h não é igual no emulador mano que você abre emulador você configura a tecla já tá lá no jogo entendeu já tá acertado no jogo deixa eu voltar meu webcam que é para a gente tá fazendo essa análise se realmente existe uma versão pc para esse jogo ou se já liberaram para outras pessoas e para a gente não tá ligado e o cara ele tá na versão de adm ele botou um gatinho aqui em cima de gm então vamos lá vamos continuar ó ó se voltar um pouquinho aqui ó ó apareceu mais opções tá vendo porque tipo assim ó cara essa web canta de sacanagem né mano e ó apareceu mais opções tipo assim se fosse no emulador não ia aparecer opções mano simplesmente já ia tá acertado entendeu já ia ficar aparecendo na tela do emulador você pode ver ó que ele muda automático entendeu assim que ele que ele sobe lá a tela viu mudou eu vou botar velocidade menor aqui para vocês é velocidade de reprodução 0,5 olha isso ó deixa eu voltar para vocês ver ó ele vai upar e aqui muda tá vendo rotação demolição upgrade entendeu então mano vocês vê que existe uma versão pc para o bagulho e você pode ver lá ele coletando as frutas ó tá vendo e aparece para pegar mano ó quer ver e agora aqui eles mistura com com outra versão mano tipo assim com a versão de celular entendeu deixa eu botar velocidade reprodução normal vamos lá eu vou analisando aqui junto com vocês isso aqui para mim ainda é a versão pc tá ligado aqui ó quando ele quebra quer ver não esse linha ainda não apareceu vamos lá vamos deixar rolar aí para para vocês verem que eu tô falando preparações máscara para fazer cartão verde roxo e tá falando o que que precisa para você fazer o cartão tá falando onde tem as salas onde dá para você fazer as salas e onde sempre vai ter cartão roxo esse foi o último vídeo que eles postaram mano tem menos de 10 dias que eles postaram isso será que eles estão criando a versão pc e não tá falando para gente mano será que eles vão soltar uma versão pc vai vir uma novidade de versão pc então comenta aqui mano vamos fazer esse vídeo estourar quanto mais visualização tiver mais atenção a gente vai chamar eu preciso de vocês para isso tá ligado vamos continuar nossa análise aqui eu vou ficar aqui com esperando o botão de pause e aqui mano eles já estão na versão nova aonde muda o gás esteixo os trem tá ligado vocês vão ver ó que nem ali é o mercado tá vendo lugar onde pega combustível ó aqui o cara brui dó abre porta azul tá aqui ó passar o cartão tem a letra f aqui mano sim sinalizando que tem essa versão pc mano cara eu não tô errado velho cartão verde cartão roxo mano se esse jogo vim para pc o last vai bombar para caramba porque não tem um jogo nessa pegada o único jogo que tem nessa pegada assim boa para caramba mesmo é o rost cara se vim é essa versão para pc ó ó aqui ele já aqui ele já tá na atualização que ainda vai vir mano nessa parte aqui ó eu mostrei essa semana a atualização que ainda vai vir aqui ele já tá usando a versão que eu falei para vocês ou não 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 tá não não tá não se aparecer aqui eu mostro para vocês o supermercado gás esteixo garagens e cavernas de uso campos suítes e o outro cabins eu sei que ele quis dizer não mas possivelmente é sobre a atualização que veio a mostrando onde pega o cartão a tá tá mostrando onde pega o cartão são nesses locais que eu falei para você deixa eu passar mais aqui tá na continha de gem o mano já pensou cross plataforma pensei mobile mano esse jogo vai bombar para caralho vocês lembram do que nives hoje quando quando bombou e nives hoje pô tinha gente pra caramba jogando isso aqui mano muita gente ok mano subir cartão passando cartão tá vendo ele tá na versão pc mano às vezes não mostra para pegar o loot entendeu mas aparentemente é a versão pc para abrir porta para para upar construção aparece a opção de você upar com a tecla sabe fg h essas coisas coisas que a gente configura no emulador para fazer isso e quando a gente configura no emulador ou a gente deixa as teclas aparecendo ou não aparece as teclas entendeu e aqui ó quando ele ele sinaliza em cima de alguma coisa aparece a opção lá f para abrir porta g para não sei o que entendeu e isso mano é característica de um jogo versão para computador entendeu bora monster patrocina e na minha humilde opinião mano ele está jogando numa versão para pc porque tudo aparece aqui olha lá f sweep cart tá ligado aparentemente tudo que ele faz aqui é numa versão pc a ver cá mas será que não é uma versão só para desenvolvedores pode ser pode ser uma versão só para desenvolvedores porém eles jogam no computador tá ligado a se torna mais fácil de eles trazer a atualização para celular possivelmente mas mano eu acredito muito que existe uma versão pc onde eles estão jogando você pode ver que é uma conta de administrador e possivelmente vai vir uma versão posso ter errado posso ter errado mas se existe essa opção de de ter pc porque não trazer para pc porque somente os desenvolvedores gm etc utilizam eu acredito muito que possa vir essa atualização para a gente de uma versão futuramente para computador entendeu então qual qual a minha intenção aqui é nós crescermos em questão de pegar visualização para eles notar que a gente percebeu isso se eles notam que a gente percebeu isso não só eu e outras pessoas começam a fazer vídeos falando sobre a possibilidade a chance desse desses vídeos crescer aumenta e então aumenta a possibilidade de vir realmente uma versão pc para o todo jogo então mano vamos lá deixa o apoio de vocês isso aqui é para ajudar a comunidade poderia muito bem tá nem aí para isso aqui viver minha vida tranquilamente normal mas não mano eu percebi isso junto com um casal e a gente preferiu trazer para vocês aqui mostrar para vocês uma possibilidade que tá vindo então a gente pede o apoio de vocês para que isso cresça quanto mais quanto mais essa tese crescer que existe essa versão versão para pc melhor para gente aqui mano já muda aqui já não tem a mesma versão mano ou tem você pode ver aqui em cima uma cada ó vou voltar o vídeo aqui em cima tem os talentos e os talentos eles não costumam aparecer aqui você entende o cara botou aqui em cima pode ser uma configuração beleza pode ser uma configuração mas os talentos você costumam ficar na regiãozinha aqui no playzinho que você aperta e aparece os talentos que você tem entendeu e lá o cara vai fazer o cartão e vai trancar dentro da sala então eu acredito que essa tese que existe uma versão pc do jogo ela se sustenta se não tivesse essas opções aparecendo eu concordaria que não é mais sustentável falar sobre uma versão pc então mano apoia deixa o dedo no like e comenta quanto mais a gente comentar melhor para gente beleza então conto com vocês compartilha com seus amigos compartilha nas redes sociais e vamos lá fazer esse vídeo bombar para eles perceber que a gente notou que existe uma versão pc e essa versão pode vir para gente possibilitando a gente criar muito mais conteúdo do que a gente já traz porque se a versão pc conta dano mano vai ser bom para caramba para gente tá ligado hoje eu não jogo muito pvp porque não conta dano então se eu for jogar pvp mano é bazuca é robô e a galera já tá cansado de ver isso aqui de bazuca ou de robô entendeu então vamos lá é isso aí que eu tinha para dizer para vocês e se vocês virem aqui no no canal deles mano tá aqui ó tá aqui ó é esse vídeo aqui há 11 dias atrás entendeu falando sobre a atualização né e é isso aquele abraço do vkzão mano é last eyes on the office for live oficial o nome do do site e para mim existe a versão do pc para você existe também comenta aqui embaixo vamos saber